A rua onde está localizada a Escola Oswaldo Martins, leva o nome de um pioneiro, que antes de tudo, também é considerado um herói nacional, o seu Otávio Pontelli. Bem, o meu pai era um homem extremamente rígido, muito rigoroso, acho que o exército moldou muito ele. O meu pai ficou três anos no exército, sendo dois anos aqui no exército, aqui no Brasil, em Vitória, e lá em Porto Murtinho, lá perto do Rio Paraguai, isso em 1943, 1944. E depois ele ficou um ano na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Ele foi juntamente com os brasileiros para lá, foram aproximadamente 24 mil brasileiros para lá. Todos jovens, meu pai tinha 23 anos, 24 anos. E desses 24 mil, 467 brasileiros pereceram lá na Itália. Hoje existe um monumento na Itália, em homenagem aos pracinhas brasileiros naquela região. Pouca gente sabe, mas seu Otávio foi um dos três moradores da Nova Alta Paulista, que serviram ao exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, na campanha da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que combateu na Itália. A guerra marcou ele muito, tanto que meu pai detestava marchas militares, desfiles militares. A guerra marcou demais ele e tantos outros. Quem vai para a guerra deve ser uma coisa muito, muito traumatizante. Você estava me dizendo que aqui da região foram pouquíssimas pessoas que serviram nessa época. Aqui na Alta Paulista foram apenas três. Eles ficaram numa preparação em vitória no Espírito Santo, juntamente com as tropas americanas. Os americanos vieram para cá e treinaram os brasileiros durante um período aqui. Depois na Itália eles deram o suporte, porque nós estávamos aliados aos americanos. O Brasil não estava na Segunda Guerra e por alguns motivos entrou na época do governo Getúlio Vargas. E aí fizeram uma barganha. O Brasil ganhou a tal da Companhia Siderúrgica Nacional. Os americanos que montaram essa indústria aqui e o Brasil mandou 24 mil soldados para lá. E os americanos também construíram um aeroporto na região lá de Natal, um aeroporto enorme e tal. Então a gente vê que existe poder envolvido, dinheiro envolvido. Nesta semana, faz 50 anos que seu Otávio se foi. Mas ele se mantém vivo na memória de quem, com ele, aprendeu muita coisa. Eu era muito garoto, né? Então a gente ficava naquela... Meu pai foi na guerra, né? Mas ele falava das dificuldades e das coisas boas da Itália. O brasileiro lá foi muito bem recebido. Porque o brasileiro sempre foi muito extrovertido, né? Então eles fizeram amizades lá facilmente, porque eles entravam nas cidades totalmente destruídas. Praticamente todas destruídas, com pouquíssimos homens. Só tinham sobrado as mulheres e as crianças. E como meu pai era radiotelegrafista, ele ficava em algumas residências. E eles diziam... A gente sempre procurava o lugar mais quentinho da casa. Que era próximo à lareira, próximo ao fogão. Porque fez um inverno terrível. Eles ficaram um ano na Itália, né? E a região norte da Itália, onde eles ficaram, que é próximo de Pisa, Firenze, neva. Os americanos forneciam a comida para os brasileiros. Então os brasileiros comiam chocolates americanos, cigarros, todos eles eram americanos. As comidas, a ração, como era chamada, a ração era a base de alimentos enlatados, né? Então, como eles tinham comida e os italianos não tinham comida, eles trocavam comida americana enlatada com vinho italiano. Porque os italianos tinham vinho, tinham salames, tinham algumas conservas. E eles faziam as trocas. Então, quando eles chegavam e davam a barra de chocolate para uma família, era uma festa. Porque eles estavam, realmente, os italianos passaram muita fome, muita necessidade durante a Segunda Guerra Mundial. Transmitir valores para que ele se torne uma pessoa honesta, responsável, consciente de seus direitos. Este é o legado que seu Otávio passou aos filhos. Até hoje eu agradeço muito meu pai pela educação que ele me deu, claro. Tinha que levantar cedo, tinha que trabalhar todos os dias. O homem tinha que estar com barba feita, cabelo cortado. Ou seja, era uma determinação militar, né? De ser uma pessoa honesta, de pagar as contas, de não gastar mais do que ganha. Sabe, essas coisas, essas bases que hoje às vezes as pessoas se perdem, né? Então, isso eu tenho muito a agradecer. Pena que eu vivi pouco com ele. Eu vivi com 12 anos apenas com ele. Meu pai morreu com 52 anos, há exatamente 50 anos, dia 30 de novembro de 1972, com câncer de garganta. Naquela época, câncer era considerado doença ruim. Talvez hoje ele tivesse uma expectativa de vida muito maior, né? Otávio Pontelli namorava quando foi convocado para o exército. Durante três anos, ele viveu não apenas a disciplina militar, mas um outro tipo também, a do amor. Três anos antes da guerra, ele já estava namorando a minha mãe, em Tupã, ali num bairro chamado Bairro dos Sete. E minha mãe esperou durante três anos o meu pai. Era sempre aquela expectativa dele voltar, mas aí ficava mais um ano no exército. E quando falaram, não, agora vai voltar, aí o Brasil entrou na guerra e ele foi para a Itália. Mas felizmente ele voltou e acabou se casando com a minha mãe. Inteiro. Inteiro, inteiro. Seu Otávio poderia muito bem ter seguido carreira no exército, mas optou por aquilo que mais significava para ele, a família, o amor e o respeito às origens. O pai chegou no Rio de Janeiro, na volta de navio, né, e não olhou para trás. Mas ele só queria voltar para casa. Ele queria voltar para Tupã, para o sítio de café que tinha o pai dele. E ele pegou o trem e desceu em Tupã, na estação ferroviária, que só tinha ferroviária, e pegou uma charrete e foi em direção ao sítio. As pessoas começaram a ver que era ele, porque a cidade de Tupã era muito pequena, em 1945. Então as pessoas começaram a seguir essa charrete com um cortejo de pessoas. E quando chegaram no sítio do pai dele, foi uma festa, né, foi um acontecimento. E aí a minha mãe o encontrou. Então isso daria cena de filme, né, com certeza. Quase sempre as histórias de orgulho do Brasil estão recheadas de personagens que nem sempre constam nos livros de história, aqueles anônimos. Hoje na cidade de Pistóia, Pistóia é perto de Pisa. Ali existem umas montanhas, umas colinas, e uma delas é a colina de Monte Castelo. Então no alto dessa colina existia uma fortaleza tomada pelos alemães. E de lá esses alemães controlavam toda a região. Então a tomada de Monte Castelo foi importante, um marco naquela época, que reuniu um grande número de soldados brasileiros e americanos e subiram a coluna até conseguir tomar essa região. Então essa região hoje tem um monumento, uma praça muito bonita em homenagem ao pessoal da FEB. Os italianos todo ano fazem uma homenagem muito interessante. Cantam o hino nacional, cantam o hino da FEB. E o carinho que os italianos têm com o brasileiro é muito interessante. Porque o brasileiro sempre é diferente dos outros. Olha, a experiência maior é que a guerra não serve para nada. É muita perda, é muita destruição, é muita pesquisa jogada fora. E a gente vê que o mundo continua dessa maneira. Então é muito triste isso, de preparar exércitos gastarem milhões, bilhões por nada, por conquista, por tentar o poder, simplesmente às vezes por uma questão pessoal. A gente vê ditadores aí fazendo loucuras. Mas é a história, a história se faz dessa maneira. E a guerra, infelizmente, é uma pena. Traumatiza as pessoas, causa muito mais prejuízo do que ganha. Não sei, né? T garoto, ela está tão bem grande. Não sei, né? Legenda Adriana Zanotto